Economia garantida pra você com muita qualidade. É aqui na Central de Carne Super Riato. Instalações perfeitas pra receber você, amiga dona de casa e você, chefe de família. Olha só as ofertas desta semana. Frango resfriado por apenas R$ 5,98 o quilo. Peito de frango por apenas R$ 8,98. Coxa com sobrecoxa de frango R$ 7,98 o quilo. Pão pra hot dog da marca Lepote, o pacote, por apenas R$ 2,98. Salsicha hot dog só R$ 5,98 o quilo. E olha isso, quita uva ou sabor laranja, 2 litros por apenas R$ 4,98. E pra você fazer aquela feijoada gostosa e saborosa, precisa de pertences de qualidade. Olha só essas imagens incríveis, viu? E hoje aqui, gravando no setor de Casa do Norte, com lindos produtos. Farinha, amendoim, feijão, fava e tudo que você precisa em um só lugar. Anote o endereço, vem pra cá você também economizar. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, número 721, no bairro Eldorado, em Diadema. Economia garantida, é central de carne, super reato, vem pra cá.